Música 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 Recebem tua graça, meus caros irmãos, que nem se percebem na tua visão. Saleram os bons que Deus te emprestou, mas na sua tristeza ninguém te ajudou. Eu vou saber, Deus vai te falar, eu sou o seu amigo, não vou te deixar. Eu consolo a sua alma, eu te dou minhas mãos, eu te faço mais quente, eu te amo por chão. Amém.